Ata da Sessão Anterior Ata da 54ª Sessão Ordinária Em 5 de agosto de 2014 Presidência do Sr. Vereador Luiz Carlos Ramos Primeiro Vice-Presidente Às 14 horas Com a presença dos seus vereadores Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Luiz Carlos Ramos Marcelo Garcia Eleomar Coelho Elton Babu Edson Zanatta Professor Washington Jefferson Moura Marcelo Piuí S. Ferraz, Leonel Brizola Neto Doutor Eduardo Moura, Raimond E Teresa Berger 15 Assume a presidência o vereador Luiz Carlos Ramos Primeiro Vice-Presidente E ocupa o lugar de secretário O Sr. Vereador Leonel Brizola Neto Segundo Vice-Presidente Encerra-se a sessão Às 16 horas e 18 minutos Aprovada a ata Passa-se ao grande expediente O primeiro orador inscrito é o Sr. Vereador Paulo Pinheiro Que dispõe de 10 minutos Sr. Presidente Vereador Eduardo Moura Srs. Vereadores presentes Dicionários Acessores Dicionários da Casa Nós estamos hoje aqui Quarta-feira Segundo dia Do reinício Do nosso trabalho legislativo Trabalho legislativo Que eu Boa tarde também para o vereador Eleomar Coelho Que adentra o recinto Protegido por um belíssimo óculos escuros Então como eu ia dizendo Trabalho legislativo Reiniciado ontem Do ano 2014 Trabalho legislativo É esse que como nós sabemos Tem como ponto principal O trabalho de fiscalização Que deve ser exercido Pelos vereadores Sobre o trabalho Do poder executivo É exatamente A tentativa De cumprirmos A nossa tarefa De fiscais Do poder executivo Função essa Que Milhares de pessoas Do Rio de Janeiro Nos incumbiram Algumas pessoas Até sem saber Que essa é uma função Do vereador É essa função Que nós precisamos Voltar a exercer Que temos tido Muita dificuldade De exercer na casa Por exemplo Quando não recebemos As informações necessárias Vejam senhores Vereadores Que estão na casa Nós temos que acreditar Nós temos que acreditar Naquilo que é dito Aqui nessa casa Nós precisamos entender Que as pessoas Já está mais Do que no tempo Muito mais Do que no tempo Das pessoas Entenderem Que não podem Falar determinados Fazerem determinados Discurso Na casa Que não tem O respaldo Na realidade Eu vou ler Para os senhores Um trecho Nós todos Estamos vendo Nós todos Estamos acompanhando Os fatos Que a imprensa Tem divulgado Sobre os contratos Sobre as atividades Da Secretaria Municipal Hoje desenvolvimento social E antes de assistência social Todos lemos Os problemas Já colocados Nesses contratos Com a Teslu Estamos vendo isso E isso é a causa De um dos principais problemas Que essa cidade Hoje enfrenta Ou seja O que nós imaginamos Que esses problemas Já estariam detectados Através das funções Dos filtros Das funções Fiscalizadoras Do município Tribunal de contas Controladoria Câmara dos vereadores Bom No dia No dia 17 de fevereiro Desse ano Foram reabertos Aqui na casa Os trabalhos Da sessão legislativa A segunda sessão legislativa Da nona legislatura Dia 17 De fevereiro E como acontece Normalmente É lida Para os vereadores Da casa A mensagem Do prefeito Em exercício Sobre as suas atividades E as suas secretarias Como o prefeito Já não tem mais tempo Para vir a casa Nos últimos anos Quem tem lido a mensagem São representantes São secretários Do prefeito E vejam senhores Que coincidência Essa da vida Coincidência não A realidade A importância do cargo No último dia E aqui esteve sentado Com os mesmos problemas Houve um fortalecimento Estão instituídas Municipal de saúde Sócio-assistencial domiciliar Aos beneficiários Do cartão família A Secretaria Municipal De desenvolvimento social Priorizou O desenvolvimento Do sistema Família Carioca Em casa Ou seja O trabalho é tão bom Que começaram A cadastrar em casa Na perspectiva Nessa perspectiva Terá ênfase A gestão integrada De programas Projetos Serviços Sócios Assistenciais Que potencializem Os benefícios Da transferência De renda Em particular Do programa Cartão Família Carioca É exatamente Esse programa Que está em discussão Aqui Não o programa Mas a maneira Como foi feito O cadastramento Exatamente Quem cadastrava Quem cadastrava As pessoas Nesse Excelente programa Que é dito aqui Chamado Como é que é o nome Aqui Sistema Família Carioca Em casa O Família Carioca Em casa Era Quem credenciava Quem fazia O credenciamento Das pessoas A esse grupo Que exatamente Trabalhava Para a Teslu Vejam Como nós estamos Se nós acreditamos Nas palavras Que foram ditas aqui Termina O então secretário Rodrigo Betlin Nos trazendo As palavras Do prefeito Eduardo Paes Senhores vereadores Em linhas gerais Estas são as realizações Estas são as realizações Que julgo mais expressivas Para ilustrar A trajetória Seguida pela gestão Municipal No último ano Dentro de um volumoso É verdade Dentro de um volumoso Elenco De realizações Ou seja Essa secretaria Teve um volumoso Elenco de realizações Embora Muito Já tenha sido feito Ainda há muito a fazer É verdade Ainda há muito a fazer O compromisso De preparar a cidade Para a realização Da Copa do Mundo Dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos Será O grande desafio Da nossa administração Diz o prefeito E este Só poderá ser bem sucedido Com a união De todos Em função Do bem comum Parece Que a união De todos Em função Do bem comum Não foi exatamente O que ocorreu Nessa política Pública do Rio de Janeiro Então, senhores Eu estou só dando um exemplo De como essa casa Tem responsabilidade Nesse momento Nós recebemos Uma informação oficial Do prefeito Através de seu Mais importante Secretário Secretário de governo Na época Secretário Rodrigo Beto De que na Secretaria De Desenvolvimento Social Estava tudo bem Nós estávamos caminhando Cada vez melhor Para um volumoso Conjunto de atividades Que parece que era Volumoso mesmo O conjunto de atividades Parece que era Muito volumoso Temos essa informação Por isso, senhores Não é possível Eu não consigo acreditar Que os nossos Colegas vereadores Não se sintam Responsáveis Por fazer Uma investigação No que vem acontecendo Com os recursos De políticas públicas Eu que tanto falei Aqui esse ano Desde o ano passado Tenho feito Duríssimas críticas A política De entrega De recursos públicos Para terceiros Trabalharem Para a Prefeitura Tem mais de 20 Inspeções Ordinárias E inspeções Tomadas de contas Especiais No tribunal de contas Sobre os contratos Da prefeitura Com resultados Todos sabem Por que o prefeito Lamentavelmente Lamentavelmente a casa Vazia Nós já descansamos Tudo que tínhamos De descansar Está na hora De trabalharmos Nessa casa E o trabalho Principal nesse momento Seria trabalhar Em cima De uma das nossas Obrigações Que é a obrigação De fiscalizar o poder executivo Diante de um fato Gravíssimo Como esse Espero Que nessas próximas horas Faça o voto Que os nossos Colegas Vereadores Pelo menos Alguns vereadores Possam Procurar aqui A lista Que está Com o vereador Reimão Para assinar E nós Para que nós Possamos Instalar Aqui uma Comissão Parlamentar Para fazer Uma das Não estamos fazendo Perseguição a ninguém É apenas A nossa Obrigação De fiscalizar O poder Executivo Já que a Fiscalização Não funcionou Com o Tribunal De Contas Até agora Não funcionou Com a Controladoria E acho Que é o momento Da Câmara Fazer O seu papel É uma Questão Acho Que Não podemos Dormir Deitar Nossas Cabeças Nos Travesseiros Aliviados Se nós Não pensarmos Isso De uma Maneira Melhor Porque Depois Não podemos Reclamar Quando as Pessoas Vêm Aqui E querem Cobrar De maneira Às Vezes Ilegal Violenta Como não Deveria Ser Mas as Pessoas Cobram De qualquer Maneira De uma Maneira Dura Pelas Redes Sociais Estão Nos cobrando Exatamente Isso O que A Câmara Vai Fazer Diante Desse Escândalo Que Passa Por Dentro Da Câmara Muito Obrigado Obrigado O próximo Orador Escrito É o Senhor Vereador Doutor Eduardo Moura Que Dispõe De Dez Minutos Senhor Presidente Vereador Edson Zanatta Que Preside Esta Sessão Senhores Vereadores Vereadoras Assessores Funcionários Da Casa Imprensa Os técnicos Telespectadores Da TV Câmara Eu Gostaria De hoje Ocupar Esta Tribuna Para Falar A respeito Do discurso Que eu fiz Ontem Aqui Desta Tribuna Recebi Vários E-mails Vários E-mails Dizendo A importância Do leite materno Chamou Minha Atenção O que Foi enviado Pela senhora Verônica Que ela Agradecia Porque Quando esteve Comigo Ela Estava Com a Certeza Que o leite Materno Era fraco Que beleza Que nós Tivemos Essa oportunidade De nessa Consulta E agora Dizer Para um Número Muito Maior De Pessoas Que não Existe Leite Fraco A mãe Ela Ao alimentar Seu filho Com o leite Materno Ela pode Até perder Os seus nutrientes Ela Mãe Mas o leite Materno Sai Com a quantidade E a qualidade Que é necessário Eu achei isso Tão importante De ter tido Essa oportunidade E de hoje Retornar A esse assunto Mas Nem tudo São flores Eu também Recebi Um e-mail Da dona Beatriz Beatriz E ela A dona Beatriz Questionou Por eu ter Mudado o foco Do que estava Sendo discutido Aqui na casa Dona Beatriz O parlamento É diverso Nós não podemos Ficar aqui Todos os vereadores Os 51 vereadores Falando sobre o mesmo tema E curiosamente A dona Beatriz Falou logo de mim Que estava aqui Que sempre estou aqui Que venho No horário Que saio no horário E ela veio falar de mim Porque julgou Que eu mudei o foco Não foi esse meu intuito Dona Beatriz Meu intuito foi O de fazer com que Nós tiver Nós possamos dar Diversidade Aquilo Que ocorre aqui Falar sobre um tema Somente Dona Beatriz Seria 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 ruim Seria ruim Pararia O parlamento Nós teríamos um assunto só O tempo todo Então Nós esqueceríamos Assuntos ligados A educação Por exemplo Nós temos que falar sobre educação Esqueceria Assuntos urbanos Turismo Abastecimento Defesa do consumidor Saúde Saúde Etcetera 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 Ainda Respondendo a senhora Dona Beatriz Eu gostaria de dizer Que ontem Ao meio dia Eu estive No programa Do Ronaldo Gonleves Confronto Aliás Que programa Bom Do Ronaldo Gonleves E nós falamos Sobre outro assunto Nós falamos Sobre Casamento De homossexuais Tinha uma Advogada Que Fez com que Nós pudéssemos Discutir o assunto A doutora Marisa Gáudio Ô doutora Para falar bem Como ela abordou Bem o assunto Imagina se eu tivesse Chegado aqui ontem E tivesse falado Sobre casamento De homossexuais O que Dona Beatriz Diria Para mim Que eu estava Mudando o assunto Que estava sendo discutido Não Nós podemos E devemos Fazer com que O parlamento Tem amplitude E nós não podemos Ficar presos A somente Um assunto Discutimos Sobre Esse casamento Homossexual Ontem Falamos Sobre a Diferença De identidade De identidade De gênero E orientação Sexual Quantas Pessoas Estiveram Envolvidas Nesse assunto Ligaram Para lá Telefonaram Questionaram Discordaram Concordaram Com as nossas Posições Mas essa é a beleza Da democracia A democracia Tem isso De belo Tem isso De bonito Então Eu Encerraria Dizendo Que eu peço Até perdão Porque eu Não a agradei Mas eu também Não agrado a todos Eu tenho certeza Disso Aliás Nem Jesus Cristo Agradou Que foi crucificado Então Eu encerro Dizendo Que Esse assunto Dizendo Que nós Devemos E eu tenho certeza Que isso é importante Fazer com que Tenhamos Diversidade Naquilo Que é discutido Aqui Nós não podemos Ficar estagnados Num assunto Só Em hipótese Alguma Lembro ainda Que a noite Nós tivemos Aqui Uma sessão Que eu Presidi Quando Homenageamos O colégio Brasileiro De cirurgiões Quantos Médicos Abnegados Éticos Estiveram Aqui 85 anos Que completou O colégio Brasileiro De cirurgiões Tivemos A presença Do presidente Do colégio Brasileiro De cirurgiões Tivemos A presença Do presidente Do conselho Regional De medicina Tivemos A presença Do presidente Da sociedade De medicina Do estado Rio de Janeiro Da academia De medicina Todos Estiveram Aqui Fazendo Essa homenagem E nós E nós Falamos Também Sobre As dificuldades Que a saúde Ainda Apresenta No nosso Estado Tivemos Um representante Do governador Do estado Do Rio de Janeiro Que inclusive Que inclusive Ouviu Todas As lamentações Que nós ainda Temos E fazemos Em relação Ao problema Que a saúde Se encontra E ele E ele Se colocou Concordando Com isso Ele não Ficou Com raiva Porque as pessoas Falaram Determinadas Coisas Que eram Contrárias Aquilo Que ele Estava aqui Representando O governador E ele Se colocou Também Dizendo Que há Necessidade Ainda De mudanças Gostaria Mais uma vez De falar Que está Tramitando O projeto De lei Nº 801 De 2014 Que é De minha Autoria E eu peço O carinho Quando ele Estiver Ele for Apresentado Aos Companheiros Vereadores Que dispõem Sobre a divulgação Dos postos De coleta De leite Materno Nas maternidades E nos ambulatórios E consultórios De ginecologia E pediatria Públicos E privados Do município Do Rio de Janeiro O número Desse projeto Senhor presidente Vereador Edson Zanatta É de número 801 De 2014 Não poderia Deixar De dizer Já que eu estou Nessa linha Da prevenção De falar De falar Que nós Tivemos A votação Aqui Nesta casa Do teste Do coraçãozinho Que é um teste Que já está Incorporado A triagem Neonatal Do sistema Único De saúde Que beleza Nós podemos dizer Para tanta gente Através da TV Câmara Que Nós Além do teste Do pezinho Além do teste Da orelhinha Além do teste Do olhinho Nós temos também O teste Do coraçãozinho Que mede Mede O oxigênio A quantidade De oxigênio Que aquela criança Recém-nata Está recebendo O exame É capaz De detectar Precocemente Senhor presidente Cardiopatias graves E isso Tem uma importância Tão grande Que as pessoas Nem imaginam Dados da sociedade Brasileira De pediatria Indicam Que em cada Mil bebês Nascidos vivos De oito a dez Podem apresentar Malformações Congênitas E desses Dois Podem apresentar Cardiopatias graves Em que há necessidade De intervenção Médica O mais rápido Possível Não precisa Dos senhores Que estão ouvindo Me ouvindo Nesse momento Guardar Que o nome É oximetria De pulso Precisa saber Que o exame Chama-se Teste Do coraçãozinho Para falar Com o seu obstetra Ou com a sua obstetra Com o seu pediatra Que o recém-nato Deve fazer Esse exame Claro Que o ideal Seria Que todas As gestantes Tivessem acesso Ao ecocardiograma Fetal Ele poderia dar Anterior Ao nascimento Da criança O problema Cardíaco A cardiopatia Que ela tem Mas se isso Não é possível Porque Nós sabemos Que é um exame Mais caro ainda Que nós podemos Fazer A oximetria De pulso Que é o teste Do coraçãozinho Porque se houver Senhor presidente Uma saturação Um nível De oxigênio Abaixo De 95% A criança Não deve Ter alta Da maternidade Repete-se O exame 4, 5, 6 horas Depois E se porventura Estiver mantido Esse nível De oxigênio A criança Tem que ser Examinada Por um cardiologista E tem que fazer Um ecocardiograma E isso É tão bom Nós podermos Contar com isso Porque a incidência É enorme De crianças Como eu já coloquei Que tem Esse tipo De problema Entre 24 E 48 Horas De vida Antes Da alta Hospitalar Faz-se o exame É um aparelhinho Simples Que coloca Na mão direita Da criança E coloca No pezinho Num dos pés E aí Você vai medir Essa taxa De oxigênio Essa saturação De oxigênio O diagnóstico Precoce É fundamental Pois pode evitar Choque Acidose Parada cardíaca Ou agravo Neurológico Antes do tratamento Da cardiopatia Muitas vezes Eu gostaria De assinalar Isso aqui A criança Só vai apresentar Essa cardiopatia Após Após O terceiro dia E aí A criança Já está em casa Aparece com a cianose Que é aquela Ruxidão Que dá Na boquinha E às vezes No corpo todo Da criança E não dá tempo Do médico Chegar Em muitas situações Já Se a criança Fizer A oximetria De pulso Se fizer O teste Do coraçãozinho Ela vai ter A chance De vida Que bom Que bom Que nós podemos Falar sobre isso Também Que bom Que nós Temos pessoas Que estão Vendo o nosso trabalho Concordam Não concordam Nós respeitamos A todos Mas que bom Que é diverso Esse parlamento Que bom Que nós temos Diversos assuntos Para tratar Que bom Que a gente Tenha hoje O teste da orelhinha Quando eu Quando eu Me graduei Em medicina Isso em 1974 Nós não tínhamos Nem o teste Do pezinho Nós não sabíamos Se a criança Tinha uma fenilcetonúria Nós não sabíamos Se a criança Tinha um hipotiroidismo Nós não sabíamos Eu Sou Espectador Disso Na época Na época Que eu me formei Agora a gente Vai Não tem só O teste Do pezinho Com fenilcetonúria A gente tem As hemoglobinopatias A gente tem As hemoglobinopatias E nós podemos Com isso Fazer o diagnóstico Por exemplo De Doenças Que Se não forem Diagnosticadas A tempo Como as hemoglobinopatias Todas elas Vão trazer Problemas tão Grande Como no caso Da anemia Falciforme Que é tão importante A gente poder Diagnosticar Isso é feito Com um furinho No pé Quero fazer um registro De terminar Perdoa Senhor Presidente Se eu estou Me alongando Eu estou vendo Que o senhor Está me recriminando Com o seu olhar Mas eu gostaria De lhe dizer Que eu fico Tão feliz Porque o teste Do coraçãozinho Nem furar o pezinho Precisa É só botar um aparelhinho Na mão E no pezinho Da criança Muito obrigado Senhor presidente Pela sua paciência E seu carinho Sempre que nós podemos contar Data vênia Discordo Da sua manifestação Do meu olhar O próximo orador Escrito É o senhor Vereador Reimond Que dispõe De dez minutos Nobre vereador Edson Zanatta Presidente da sessão Em curso Senhoras vereadoras Senhores vereadores Presentes aqui No plenário Da câmara municipal Não somos muitos Mas Temos É Temos Temos conversa Para fazer Cumprimentar também A todos que nos acompanham Pela TV Câmara Que nos acompanham aqui As assessorias Dos parlamentares Os que trabalham aqui No plenário Os que nos acompanham Dos seus gabinetes Eu queria Dividir a minha fala Hoje em três pontos Que todos eles Acabam se encontrando Primeiro ponto Reforçar a importância Da Comissão parlamentar De inquérito Pedida ontem Requerimento Apresentado Dos vereadores Para que eles Adiram Segundo ponto Falar sobre A questão Do comércio ambulante Dos camelôs Na cidade do Rio de Janeiro E o terceiro ponto Falar sobre A habitação Moradia adequada No Rio de Janeiro E por que esses pontos Todos se intercruzam Se intercruzam Porque São políticas sociais Os dois últimos temas Que dependem Muito De que os recursos Públicos Sejam usados Com lisura Com probidade Com respeito Ao cidadão Nós ontem Apresentamos Aos vereadores E colocamos A disposição Dos 51 vereadores Nós colocamos A disposição Deles Que Assinassem O nosso Requerimento Pedido Uma CPI Para investigar As denúncias De corrupção Envolvendo O ex-secretário Rodrigo Betlen Quando esteve À frente Da pasta Da CEOP Da assistência Social E da secretaria De governo Tivemos notícia Ontem Vereador Eleomar Coelho Que o quórum Para Estabelecer A CPI Teria baixado De 17 Para 16 Porque a notícia Era que Três vereadores Haviam se licenciado Vereador César Maia Vereador Tio Carlos E vereadora Laura Carneiro Hoje tivemos Uma nova notícia De que a vereadora Laura Carneiro Retornou E que portanto O quórum Não diminui Porque se a vereadora Laura Carneiro Volta Portanto não saem Três Saem somente dois Então aqui fica Mais um pedido Direto E eu falo isso Assim com muito Com muito respeito Aos meus pares Mas eu faço Um pedido A uma vereadora A vereadora Laura Carneiro Que de fato Se for licenciar Que se licencie Para que o Código desça Mesmo Para 16 Que nos ajuda Um pouco E se não Eu queria fazer Um pedido A outros dois Vereadores Ao vereador César Maia E ao vereador Tio Carlos Que eles retornem E ao retornarem Eles assinem O pedido De CPI E aí Depois pedem licença De novo Mas assinem O pedido De CPI Então Eu estou fazendo Dois pedidos Que é Estratégicamente Político Primeiro Que a vereadora Laura Carneiro Retorne E aí Retorne A licença E que aí O quórum Cai para 16 Ok Se isso não for Possível Que o vereador César Maia O vereador Tio Carlos Nesse momento Que é um momento Importante para a Câmara Momento crucial Para a Câmara Que eles retornem Que eles retornem As suas atividades Quer dizer Eles Voltem atrás Do seu pedido De licença E eu sei Que o vereador César Maia Certamente Não está me ouvindo Nem o vereador Tio Carlos Mas outros ouvidos Me escutam Nesse momento E podem levar A informação a eles O pedido Desse parlamentar Que os quer bem Pedido De que eles retornem E assinem O pedido de CPI Que aí nós teremos Mais duas assinaturas Esse é um movimento político Não tem Da minha parte Nenhum entendimento De que há falta De ética Da minha parte Muito pelo contrário Estou sendo muito Transparente Muito direto Acho que O meu pedido Ele é carregado De honestidade Da minha parte Tenho certeza disso Ele é carregado Do sentimento Democrático Transparente E da importância Desse parlamento E da importância Dos mandatos Do vereador César Maia E do vereador Tio Carlos Então esse é um primeiro ponto E dizer a todos Os vereadores Que o requerimento Está à disposição Para que amanhã Ou depois As pessoas não digam Ah eu não fui Chamado Todos Estão Convidados Outro ponto Que eu queria tocar Vereador Leonel Brizola Neto É um ponto Que toca muito O mandato De vossa excelência Que toca o meu também Que é a discussão Do comércio ambulante Na cidade Em 2009 Quando a CEOP Foi criada Verador Zanato O secretário de então Rodrigo Betlen Estabeleceu a chamada Ordem Pública E foi no nosso entendimento No meu entendimento E não entendimento de agora 2014 não O entendimento De janeiro de 2009 Que a ordem pública Estabeleceu o caos Na cidade Em relação ao comércio ambulante O que que o secretário Rodrigo Betlen Fez naquela época Ele chamou Um instrumento Para a sua secretaria Que é o instrumento Do cadastramento Dos camelôs Ora Acompanhe comigo O raciocínio Como é simples Entender Quando uma secretaria Chama um cadastramento Ela diz Olha O cadastramento Está aberto Quem quiser se cadastrar Venha Porque aqui Tem uma teta gorda Para o comércio ambulante Venham se cadastrar Aí foi todo mundo Se cadastrar E camelôs Que já estavam na rua Há 25, 30 anos Não conseguiram se cadastrar Porque o cadastramento Fechou E eles não conseguiram Tempo hábil Não foram avisados Com tanta publicidade E aí Muitas pessoas Ficaram de fora Não tem um dia Vereador Um dia Que no meu gabinete E que também no gabinete Do vereador Leonel Brizola Que eu sei que trabalha Com esse tema também Não cheguem duas Ou três pessoas Trabalhadores honestos Trabalhadores ambulantes Trabalhadores camelôs Trabalhadores Olha a expressão Camelô Não é contraventor Contraventor São outras pessoas Camelô É trabalhador E aí Esse cadastramento O que que fez Jogou na marginalidade Uma centena De trabalhadores Que trabalhavam De sol a sol E que levavam O sustento De sua família Pelo suor Do seu rosto Para a compra Do pão Do leite Do feijão Da carne Do arroz E da verdura Para a escola Do seu filho Para o aluguel Da casa De sua família Para o pagamento Dos impostos Que pagam Como todo cidadão Brasileiro Então esse cadastramento No meu entendimento Foi o grande Primeiro equívoco Da secretaria De ordem pública Já falei sobre isso Com o secretário Betlen Na época Falei sobre isso Com o secretário Alex Costa Na época Falei com isso Com o secretário Falei disso Com o secretário Atual Capitão Mattielli O cadastramento Foi um equívoco O que devia ter sido Feito naquela época Era o Recadastramento E aí é simples Também compreender Diz assim Está aberto O recadastramento Todo mundo Que comprovadamente É camelô Tem que se apresentar Para a gente ver Se de fato Continua merecendo A sua toap A taxa de utilização Do solo urbano Utilização de área pública E aí Essas pessoas Se apresentariam Se recadastrariam E a prefeitura Tinha Na verdade Um mosaico Na sua frente Para dizer Olha Dois mil Se apresentaram Que estão aptos Nós temos condições De absorver Quatro mil Agora sim Nós vamos abrir Um cadastramento Para duas mil vagas Mas não O processo Foi feito equivocadamente E agora A partir dos novos fatos O que me vem O que me vem A memória Assim Diante de todas Essas premissas O que me leva A concluir É de que naquele momento O que estava Sendo feito É abrindo Precedente Para colocar Para dentro Do comércio ambulante Pessoas protegidas Pela prefeitura Então nós precisamos De argumentar E concluir Com lógica Não é A gente estuda A gente É Não é Analfabeto funcional A gente consegue Compreender Consegue Consegue ligar As pontas E tirar a conclusão Lógica Hoje Ontem E anteontem A guarda municipal Está fazendo Nas ruas do centro Do Rio de Janeiro Com uma operação Da CEOP Uma limpa Os camelôs Que até então Podiam estar Trabalhando Com a chamada Com o chamado Protocolo Porque a prefeitura Não conseguiu Organizar a listagem Das tuapes Que tinham permissão Para trabalhar Nas ruas do centro Da cidade Com o protocolo Sem aviso prévio Sem aviso prévio Foram surpreendidos Em que a guarda Chega E diz assim Tem tuap? Não, só tem o protocolo Não vale mais Decarce o material E leva O fruto do trabalho Dos camelôs Isto é Covardia Isto é Covardia Então nós Precisamos de tratar disso Há uma comissão Nessa casa Que eu presido Que discute Desde 2009 A atualização Da lei 1876 De 1992 Vereador Leonel Brizola E seu mandato Estiveram presentes De modo particular Nos dois primeiros anos Quando o vereador Ainda não era Membro da mesa diretora E portanto Era membro Da comissão Que discutia A lei 1876 Nós Vamos retomar Essa discussão E se preciso Nós vamos encher Essas galerias De trabalhadores Do comércio ambulante Para que a prefeitura Compreenda Para que essa casa Compreenda Que trabalhador Camelô É trabalhador E não é contraventor Que a cidade Que precisa compreender Que as grandes cidades Do mundo compreenderam Que não há trabalho Esse trabalho formal De carteira assinada Para todo mundo E que o trabalho Do comerciante ambulante Do ambulante Do camelô Ele pode estar Na formalidade O presidente Lula Deu um grande recado Para a sociedade Quando estabeleceu O MEI O microempreendedor individual A prefeitura do Rio de Janeiro Não pode virar as costas Para isso A cidade tem Grandes desafios Comércio ambulante É um grande desafio É um grande desafio Mas desafios São feitos Para serem Para serem Para a gente poder Entrar em contato Com eles Para a gente superar Ninguém Nasceu E tomou consciência De sua vida Achando que a vida É um mar de rosas A vida É desafio O tempo todo A vida Ela requer de nós Renúncia Requer de nós Compromisso Requer de nós Responsabilidades E quem assume A gestão de uma cidade Como a cidade do Rio de Janeiro Com seis milhões e meio De habitantes Sabe Que os problemas São grandes Que há uma complexidade Muito grande Na administração De uma cidade E esse parlamento Tem que ajudar A sociedade A se organizar E tem que merecer O respeito do executivo Para com esses cidadãos Segundo ponto falado Minha luzinha já acendeu Eu vou concluir Mas vou concluir Levantando o terceiro ponto Que havia prometido E aqui depois Se der Eu volto a falar Mas eu queria Solidariedade Desta casa Porque No início desse ano Alguns homens E mulheres Sem moradia Ocuparam O terreno Da telérgia Ali No engenho Novo Sempre confundo Se é novo Ou de dentro Engenho novo Em início do ano Esses Esses Ocupantes Que alguns Chamam de invasores Eu não considero invasor Porque tem que ocupar Os espaços vazios E aquele terreno Não pode ser Um objeto De espera De valorização Para a especulação Imobiliária As ocupações Elas dão um recado Para a classe política brasileira De que os vazios urbanos Têm que ser ocupados É uma vergonha O Rio de Janeiro Conviver com 300 mil Necessidades de moradia Um déficit habitacional De 320 mil famílias Sem moradia na cidade Então a ocupação Manoel Congo Aqui do lado Por mais que nos incomode E a mim não incomoda De maneira nenhuma Que incomode Essa casa Alguns vereadores Dessa casa A ocupação Manoel Congo Aqui do lado Ela está dando Para nós um recado De que é preciso Ocupar os vazios urbanos Esses Ocupantes Lá Da Covarde Quem está Quem está me ouvindo Pense Quanto tempo Estão aqueles homens E mulheres 179 famílias Ou melhor 209 famílias Dentro de pequenas cabanas Pequenas barracas No Na quadra De atividades O padre Giovanni Que com maestria Tem conduzido Esse processo lá Mas o meu repúdio A prefeitura Que não tem resolvido Isso Ouvi dizer Que está para ser resolvida A questão do aluguel social Enquanto as moradias Não chegam É sobre isso Que eu quero pedir A ajuda Dessa casa Aos amigos vereadores Que a gente possa Continuar debatendo Esse tema Para que a Secretaria Municipal De Habitação E a Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social Olhe para Os empobrecidos Que estão lá Na Nossa Senhora do Loreto Porque aquele problema Não é um problema Eclesial Ou um problema Pastoral É um problema Político E a cidade Tem que dar conta dele Me perdoe aí Ter avançado Do tempo Vereador E muito obrigado O próximo orador Escrito É o senhor Vereador Eleomar Coelho Que dispõe De 10 minutos Senhor presidente Os trabalhos Desta sessão Nobre vereador Edson Zanato Senhoras Vereadoras Presentes Senhoras Vereadoras Não Presentes Imprensa Funcionários Da casa Companheiros E companheiras Que ocupam As dependências Da galeria O que tem Acontecido Ou os acontecimentos Que nos tem Chegado Ao conhecimento Era para esta casa O plenário dela Está cheio Todos os vereadores Participando De uma discussão Sobre Esse imbróglio Causado Pelo senhor Rodrigo Betlin Quando Esteve À frente De órgãos Importantes Do governo Municipal Secretaria De ordem Pública Secretaria De assistência Social E secretaria De governo Quem Ocupa Essas três Secretarias Como ele Ocupou É porque Faz parte Daquele núcleo Mais importante Que administra A cidade do Rio de Janeiro Aqui Nesta casa O nosso Mandato Tem Feito Críticas Nenhuma Nem duas Várias Críticas A respeito De como O Al-Qaeda Eduardo Paes Coloca em prática As políticas Públicas Na administração Da cidade Nós não temos Nada contra Qualquer Membro Do governo Pessoalmente Quer dizer Quando a gente Vem aqui E critica Faz a crítica Fundamentando E justificando E mostrando As razões Da nossa crítica Uma crítica Que tem como Base Fundamental O entendimento De como Se deva Conceber Uma cidade Concepção Do modelo De administração De uma cidade E por que Que nós Fazemos Críticas Porque Não só Assistimos Mas Vemos Constantemente Que o modelo De administração Colocado Em prática Pelo Al-Qaeda Eduardo Paes Vai Inclusive Na contramão Dos modelos Existentes Noutras Cidades Que tem Uma expressão Econômica Política Social E institucional Semelhante A nossa E que Ao rever Aquilo que não Está No rumo Certo Busca Desenvolver Inovar Reinventar Ressignificar O que É A vida Da Cidade A vida Na Cidade E o Rio De Janeiro Nobre vereador Edson Zanato Eu queria dizer Que é também Uma crítica Que eu tenho Feito Aqui Há muitos Anos Essa cidade Ela é administrada Como se fosse Uma ilha Da fantasia Como se Só existisse Rio de Janeiro E o Rio De Janeiro Ele Pertence A uma Região Metropolitana Constituída De 21 Municípios Onde o Rio De Janeiro É um Deles Municípios Que inclusive Eles Já Passam Por aquele Processo Que nós Chamamos De Conurbação Quer dizer Tem município Que você De repente Está No município Do Rio De Janeiro Mas se você Der dois Passos Para frente Está No outro Município De Caxias De Nova Iguaçu O que Significa Isso Significa Dizer O seguinte Aquilo Que se Faz Aqui Com Certeza Impacta Lá Noutra Ou Noutras Cidades E o que Acontece Noutra Ou Noutras Cidades Impacta Aqui O Rio De Janeiro Isto Daí A gente Pode Por exemplo Ver Na Questão Do lixo O lixo Até pouco Tempo Ele saia Daqui Do Rio De Janeiro E ia lá Para o Aterro De Gramacho O Aterro De Gramacho Não é No município Do Rio De Janeiro O Aterro De Gramacho É no município De Caxias Os Hospitais Do município Do Rio De Janeiro São Hospitais Que Recebe Uma Demanda De Outras Cidades Da Região Metropolitana Ou seja Impactando A nossa Rede De Atendimento De Saúde Do município Do Rio De Janeiro Então o que Que acontece Quer dizer Há que existir O entendimento De que a cidade Do Rio De Janeiro É um município A constituir A região Metropolitana Com mais Outros 20 A constituir A região Metropolitana Do Rio De Janeiro E portanto As políticas Desenvolvidas No território Do município Do Rio De Janeiro Deveriam levar Em consideração Exatamente Este fato Que Ela Cidade É Participante De Uma Região Metropolitana Pois bem Não é isto O que acontece E é claro que vai receber sempre a nossa crítica Porque nós fundamentamos Explicamos E justificamos exatamente O nosso pensamento a respeito deste assunto Quando Fica essa administração voltada só para si mesmo Às vezes começa a extrapolar O bom senso dos administradores Na condução daquilo que eles são responsáveis E amparado pelo instituto da impunidade E amparado Muitas das vezes Ou legitimado Por o que acontece aqui nesta casa Então termina às vezes Adquirindo Essas pessoas A soberba E Passam a considerar-se Como cidadão acima de qualquer suspeita E aí sai metendo os pés pelas mãos E ao meter os pés pelas mãos Começa a fazer Práticas Totalmente não só questionáveis Como práticas reconhecidamente imorais Reconhecidamente ilegais Reconhecidamente criminosas Como É este caso Que nós estamos assistindo Do imbróglio Causado pelo senhor Rodrigo Beto Que de forma totalmente indevida Usurbou Recursos Do tesouro municipal Deixando A mercê Da ausência de recursos Parcelas expressivas Da população mais miserável Da cidade do Rio de Janeiro Então quando nós Aqui nesta casa Fazemos críticas Nós não fazemos crítica A pessoa A, B ou C Nós fazemos crítica Exatamente Como a pessoa Na condução De um determinado órgão Responsável por uma determinada ação Desvia-se Desvia-se Do rumo Verdadeiro Que deveria Ser Desta função Deste órgão E aí é claro Infelizmente A maioria Dos meus pares Nesta casa Tem feito ouvido De mercador Porque se não Fizessem ouvido De mercador Provavelmente a gente Não chegaria A esta situação Que hoje Se desenrola No caso Rodrigo Beto E eu digo mais O seguinte Nobre vereador Edson Zanatta Nós queremos Um grupo de vereadores Somos minoria Mas estamos tentando Obter O número suficiente De assinaturas Exatamente Para fazer A solicitação A mesa diretora De instalação De uma comissão Parlamentar De inquérito Para apurar A verdade Dos fatos Que aí Estão Postos Há muito A ser esclarecido Nós ontem Aqui Tivemos Dificuldades Em conseguir Assinaturas Existem Nove Assinaturas Postas Estamos Estamos Tendo dificuldade Vamos reconhecer Isso Nós vamos Continuar Tomar isto Como desafio E vamos Perseguir No trabalho De convencimento Aos outros Vereadores Para ver se a gente Consegue Exatamente As 17 Assinaturas Então o que Que está Acontecendo Será Que há Dificuldade Das pessoas Apoiar A abertura De uma comissão Parlamentar De inquérito Aqui na casa Será Que é Porque Eles estão Vendo Nobre Vereador Do exonzanado Que ao puxar O fio Da meada No desenrolado Novelo Outras Coisas Não irão Surgir E essas Outras Coisas Que surgirão Será Eu não quero Admitir Essa hipótese Há um Um certo Envolvimento Dessas pessoas Que se negam A assininar Eu não quero Eu admitir Essa hipótese De forma alguma Mas de qualquer Maneira Eu quero dizer Isto é uma Prerrogativa É uma Obrigação É um dever Desta casa Esta casa Tem que apurar Esses fatos E só pode Apurar Esses fatos De forma Verdadeira Através Dos trabalhos Realizados Por uma Comissão Parlamentar De inquérito Uma CPI Se não for Não adianta Delegar Para terceiros Por que Por que Nós devamos Delegar Para terceiros Uma responsabilidade Que é a nossa Qual é o motivo E a razão De fugirmos Desta responsabilidade Qual Então tem aí Um grande ponto De interrogação Ou vários pontos Grandes De interrogação E por aqui Eu deixo Por hoje As minhas considerações Muito obrigado O próximo orador Inscrito É o senhor Vereador Leonel Brizola Neto Que dispõe De dez minutos Obrigado senhor presidente Senhoras e senhores É lógico Que o que está Em pauta Ainda É a questão Do Rodrigo Betlen A questão Da prefeitura E os seus contratos Mas como eu disse Aqui ontem E eu fiz Uma espécie De uma retrospectiva Do que que era Assistência social Desde o primeiro governo Eduardo Paes E que tem uma clara Demonstração Que não há investimento De fato ali Os abrigos São precários O tratamento É desumano E atenta Contra a dignidade Humana Principalmente São inúmeras As crianças Que perambulam Ainda pela rua Do Rio de Janeiro Em pleno 2014 Eu vejo O prefeito Falar a todos os cantos Que vai criar Uma fábrica De escola Inclusive Quis dar o nome Do meu avô Leonel Brizola Essa fábrica Mas é uma fábrica Que não fabrica Escola Então O governo Do prefeito Eduardo Paes É justamente Isso É só Propaganda Propaganda É só Superficial Tanto é Que ele contratou Aí outro dia Eu estava vendo A televisão E aí Uma propaganda Longa Me pegou De surpresa Um tal De explicador Dois minutos De propaganda Na Rede Globo Um tal De explicador Lá Bem articulado Explicador Para explicar O porquê Do trânsito Olha Isso Vamos dizer Assim Na Malandragem Teria outro nome Isso aí Seria aquele Númerozinho Lá De 171 Brabo Porque E com dinheiro Público Você contratar E colocar Na televisão Quanto que custou Esse comercial De dois minutos Numa emissora De ponta No horário Nobre Quanto que foi Gasto Quer dizer Para mostrar A incompetência De um governo São assuntos Seríssimos Que estão acontecendo Na nossa cidade E que o povo Não é convidado A debater As sistemáticas Sonegações De informação De informações Perdão Do prefeito Eduardo Paes Com seus secretários E Assuntos mais graves Também Que diz Que a questão Da vida Das pessoas O vereador Raymond Estava falando Aqui Da ocupação Da Telemar E Os garotos Lá estão Abandonados Pois sabem Que eu estou Tentando uma audiência Pública Com a secretária De educação E ela já Desmarcou duas Vezes E não remarca Por uma simples Questão Ali há crianças Que querem Estudar E não conseguem Seus pais Não conseguem Matricular Seus filhos Porque eles Não têm Endereço São mais De Mais de 50 Crianças De todas De todas As idades Seu presidente E eles Não conseguem Matricular Seus filhos Porque não Têm endereço E a secretária Se recusa A recebê-los Eu não sei O que é mais Perverso Nessa história Sinceramente Olha De uma De uma Maldade De uma Maldade De uma Perseguição Justamente Aquele Que não Consegue Se defender Logo Perderam Inclusive O Bolsa Família E o Cartão Carioca Família Carioca Não sei O nome Que eles Colocam Caram direito Mas acho Que é Cartão Família Carioca E eles Não estão Então eu venço A tribuna Também Para fazer Um apelo A essa Secretária Para que ela Se ela não Queira receber O vereador Leonel Brizola Olha Não tem Problema Algum Mas por Favor Secretária A senhora Que está Sentada Nessa cadeira Sem ter Legitimidade Porque Até então Não foi Nem escolhida Pelo voto Direto Do povo Foi resgatada Pela antiga Secretária Que está No banco Mundial Aliás Eu não Consigo Entender Essa magia Do governo PMDB Escola Banco Saúde Empresa Privada Eu não Consigo Entender Sinceramente Olha o que estão Fazendo com o plano De saúde Do servidor Preste Atenção É um governo Que prioriza Sim Claramente Aqui no Rio de Janeiro A classe Rica O prefeito Eduardo Paes Escreveu um Artigo enorme Hoje Num jornal De grande Circulação Do Rio de Janeiro Parecendo Que olha Falando sobre as Olimpíadas Que vai ser uma Maravilha Olha eu acho Que ele vive Uma espécie Daquele de Truman Aquela coisa Fantasiosa Sabe Que monta um Cenário Na verdade Ele monta o cenário Para que a gente Seja o Truman Não uma coisa Olha Eu não sei Até que ponto Vai a maldade Do ser humano Mas Nesse caso Que eu Coloquei aqui Claramente Dessas crianças Que a secretária Se recusa A encaminhar Para que possam Se matricular Para que Que possam Ter o direito De estudar Isso é negado E aí Eu me deparo Com algo Mais perverso Ainda também E que demonstra Que é um governo Que governa Para os ricos Quando o prefeito Diz que vai fazer Um rodízio De carro Poxa Parece até que Nossa Ele vai Priorizar realmente Que as pessoas Deixem o carro Em casa É mentira O rodízio De automóveis Só beneficia A indústria Automobilística Estrangeira E pior A família Que tem dinheiro Vai comprar Outro carro Com outra placa Como acontece Em São Paulo Então É clara E toda a política De fantasma Lamentavelmente Eu queria saber Se os vereadores Vão ser descontados Nos seus salários Por não estarem aqui Isso é uma questão Que eu gostaria De saber Se essa casa Vai descontar O salário Dos vereadores Que não estão Comparecendo Aqui na Câmara De vereadores Para cumprir Sua função Pela qual Foram eleitos Pelo voto Porque é uma pouca vergonha É uma pouca vergonha Não estarem aqui No mínimo Para debater Porque este é um parlamento O parlamento Parla E fiscaliza Principalmente Então o meu pedido No sentido Senhor presidente Olha O caso Da Secretaria De Desenvolvimento Social Com esses contratos Do Bolsa Família Dos acolhimentos Tudo que foi falado Aqui Sabe Tudo que Foi dito E olha Eu acho que Vem mais coisa Por aí Porque 700 Horas Gravadas Eu gostaria de saber O que tem gravado Nessas fitas aí A sociedade Deveria tomar conhecimento Então eu queria fazer Um pedido Ao líder do governo Seu Guaraná E um pedido A bancada do PMDB E principalmente Na verdade Ao prefeito Eduardo Paes Porque o prefeito Eduardo Paes Me parece muito corajoso Ao microfone Dizendo que vai Investigar Vai fazer Uma auditoria Em todos os contratos Mas por que Ele nega Que sua base aliada Assine A CPI O que teme O prefeito Eduardo Paes Nesta casa Nessa CPI O senhor teme Algo Prefeito Eduardo Paes Será que o senhor Tem algo A esconder Será que o senhor Tem algo Realmente Que está Com vergonha De demonstrar Porque uma coisa Já está clara Para a sociedade O senhor O senhor Trata a questão Social Com porrada É esta que é a verdade O senhor Tem desprezo Aos pobres Esta É a grande Verdade Do seu governo E é uma vergonha Maior ainda Ver o meu partido Apoiando Este governo De direita Um governo Neoliberal Que dá privilégios As camadas Ricas Aos construtores O prefeito Eduardo Paes Ao alegar Que vai haver Legado Da Olimpíada É mentira Que não tem Investimento público E sim do setor Privado É mentira Porque ele Privatizou E entregou No caso Do campo De golfe Uma área De preservação Ambiental Na Vila Olímpica Além de ele Fazer a remoção Fazer uma remoção Indiscriminada De moradores Que ali moravam Mais de 40 anos Ele entregou Para construtores Construírem prédios Para moradia E especulação Imobiliária É a grande Contrapartida Do prefeito Eduardo Paes Então É um governo De maquiagem É um governo Telenovela Que está aí Para enganar O povo do Rio de Janeiro Então senhor Prefeito Eduardo Paes Concluindo Senhor presidente Prove que o senhor Não teme A CPI Autorize A sua bancada Do PMDB A assinar A CPI São números Suficientes Para que a gente Possa abrir Essa CPI E começarmos O debate Para que a sociedade Compreenda O que está acontecendo Porque são graves Ora São graves Os fatos São gravíssimos Tem rabo De jacaré Pata De jacaré Boca De jacaré Coro De jacaré E os senhores Querem me dizer Que não é jacaré Que é paca Sinceramente Se escondem Talvez Debaixo Da saia Do prefeito Eduardo Paes E é isso Que eu queria fazer Eu queria ver Eu desafio O prefeito A mostrar Que não teme A verdade Obrigado O próximo orador Escrito É a senhora Vereadora Laura Carneiro Que dispõe De dez minutos Senhor presidente Eu só queria Fazer um registro Primeiro Boa tarde É uma honra Encontrar meus Nobres colegas E vejo aqui Vereador Eleomar Vereador Zanata Vereador Atila Vereador Reimão Vereador Brizolinha Neto Leonel Brizola Neto Desculpa Mas é só intimidade Brizola Desculpa Isso é verdade Nós não temos intimidade E meu querido Vereador Reimão Vejo agora Vereador Marcelo Ará E estão chegando Todos os vereadores Queria apenas Registrar Em função Das palavras Do vereador Reimão Que pedi licença Vereador Eleomar No dia 25 Antes Do que aconteceu E obviamente Ontem Que era o primeiro dia de sessão Era o dia que me cabia Pedir Para que voltasse A sessão Voltasse a ser vereadora Que não faria nenhum sentido Que eu não estivesse presente A Câmara Municipal Num momento como esse Tenho a minha opinião Pessoal e posso externá-la com a maior Tranquilidade Na questão da CPI E vou externá-la Bom, em primeiro lugar Eu acho que as pessoas já me conhecem Muito nessa casa E há muitos anos E sabem que eu não Não combina comigo Ser mandada nem pelo Executivo Nem por ninguém Sou absolutamente independente Sempre fui E por isso mesmo Me dou o direito De dizer que eu não assino a CPI E por que eu não assino? É simples Eu fui da CPI do narcotráfico Da CPI da exploração sexual Da CPI do tráfico de armas De todas as CPIs mais complicadas Que esse Brasil já fez Mas elas tinham um objetivo O objetivo de uma CPI É investigar Comissão Parlamentar de Inquérito O que se lê inquérito Leia-se Vamos investigar uma matéria E a partir de uma CPI Se tem algumas consequências na CPI Quais são as consequências? Um processo judicial Que é enviado Ao Ministério Público Quer dizer, uma indicação enviada Ao Ministério Público E a partir disso O Ministério Público se manifesta E vai impetrar Ou não a ação penal cabível Por outro lado Você apresenta ao Tribunal de Contas A documentação necessária Pedindo uma tomada de contas especial Que é o que deve fazer um Parlamento E eu só fiz isso no Parlamento Federal Este caso Não há o que investigar Eu fico triste de dizer Mas não há o que investigar Na verdade já foi investigado Já existe uma ação penal em curso O deputado Rodrigo Betley É deputado federal Nesse momento está sendo investigado Por uma instância Maior que a nossa Que é o Parlamento Federal Pela Câmara dos Deputados Então todo o processo de investigação Já está ocorrendo Por outro lado Que eu saiba E eu não estava presente no dia Não estava no Rio de Janeiro Estava em Cabo Frio Em pleno Campanha eleitoral Eu tomei ciência Que os senhores vereadores Apresentaram Um documento Pedindo A tomada especial de contas O que significa Tomada especial de contas? Na verdade, vereador Leonel Brizola Neto A tomada especial de contas É um procedimento De penalização Não precisa da investigação A tomada já é A penalização máxima Da Câmara Municipal Através do seu Do Tribunal de Contas da União A outra penalização de uma CPI Seria Encaminhar os documentos Do Ministério Público Ora, o Ministério Público Já perpetrou a ação Os bens já estão Arrestados Bloqueados É um arresto Estão bloqueados Então não há Nenhuma motivação Que não A política Que eu até compreendo Para essa CPI E obviamente Que eu não Nessa altura do campeonato Eu não participei De nenhuma CPI política Na minha vida Nunca assinei Nenhuma CPI política Porque eu entendo que Política é outra coisa Isso é Tratar das questões Específicas De uma CPI Não é nosso problema Nosso problema é Tratar da administração E essa nós já fizemos A maior das atitudes A mais grave Que talvez as pessoas Não tenham consciência Do que significa Mas na hora que nós pedimos A tomada especial de contas Durante a administração Nós estamos tomando A maior decisão Que essa casa já tomou Eu nunca vi isso Em CPI nenhuma E já participei Do meu primeiro mandato Como vereadora De algumas CPIs Nessa casa Então eu queria Registrar isso Pedir desculpas Como eu não sabia Que eu ia Tirar licença Eu tinha marcado Uma atividade agora Mas volto Mais tarde Para continuar A sessão Obrigada Os novos vereadores E dou por encerrado O meu depoimento Obrigada Não havendo Orador escrito A presidência Franqueia a palavra Não havendo manifestação Por parte dos senhores vereadores A sessão Fica suspensa Até as 15 horas E 40 minutos Está suspensa a sessão Está reaberta a sessão Terminada a primeira parte Do grande expediente Passa-se a segunda parte Não havendo orador escrito A palavra Fica franqueada Não havendo Quem se manifeste A sessão Fica suspensa Até as 16 horas Está suspensa a sessão Está reaberta a sessão Terminado o tempo Destinado ao grande expediente E não havendo matéria A ser examinada No prolongamento Passa-se A ordem do dia Em tramitação Especial Em regime de urgência Em discussão única Em votação Veto total Posto pelo Poder Executivo Ao projeto de lei 330 2013 De autoria Da vereadora Roda Fernandes Que institui O programa De assistência Básica Em reprodução Humana E da outra providência A matéria está em votação Está liberado o painel Vou encerrar a votação Vou encerrar a votação É encerrada a votação É encerrada a votação Presente 15 Não há cobro para deliberar Nem para dar continuidade Aos trabalhos Com Presidente A gente encerrar a sessão Convoca a sessão ordinária Para as 14 horas De amanhã Está encerrada a sessão E aí Onde está encerrada a sessão